Dia 17 começa o Campeonato Municipal de Futebol 7 em Nova Mutum. Na noite de terça-feira, a Secretaria de Esportes realizou o Congresso Técnico e passou todas as informações para as equipes, além de realizar o sorteio do chaveamento. Atendendo pedidos nesta competição, também terá a categoria acima de 50 anos. A gente já aproveitou o Congresso Técnico para fazer o sorteio das equipes, o chaveamento, principalmente nas categorias livre e 37+, do masculino, que teve bastante equipes inscritas. A gente tem um total passando 60 equipes entre todas as cinco categorias. E discutimos questões do regulamento, as datas dos jogos, os dias da semana, para que a gente pudesse entrar num consenso. Então, após esse momento, a gente vai montar a tabela para passar para os jogadores e para os dirigentes, principalmente para eles já se programarem. Lembrando que é um evento, Campeonato Municipal de Futebol 7, então só atletas do município que podem estar participando. E também, esse ano, a gente vai ter uma categoria a mais, que já era uma... o pessoal já pedia isso, né? Que é a categoria acima de 50 anos. Então, a gente teve algumas equipes inscritas, a gente vai fazer essa categoria, até para prestigiar essas pessoas, esses atletas, que durante muito tempo participaram dos eventos. E agora tem uma categoria para eles poderem também, além de se divertir, participar de uma competição oficial. 85 equipes vão participar do campeonato. E os jogos acontecerão no campo, ao lado do ginásio municipal. No congresso, foram tiradas todas as dúvidas dos representantes dos times para a competição acontecer sem nenhuma intercorrência. Por isso, a importância de participar dos congressos. Discutir várias situações do campeonato, não só desse, mas de outras situações, porque é um momento onde a gente ouve os dirigentes, os atletas, para que a gente também possa estar melhorando. Nada aqui é estanque, que não pode ser mudado. Então, se é uma mudança para melhor, para beneficiar a grande maioria, com certeza a gente tem que acatar. E a secretaria sempre foi muito maleável em relação a isso, ouvindo o anseio dos atletas, de quem está mexendo com as equipes, para que a gente só possa melhorar. Sempre o caminho nosso é querer melhorar. Então, o principal intuito do congresso é esse, para que a gente possa estar buscando novas formas de fazer o evento e também de fazer o sorteio, para a gente saber qual é o confronto que eles vão ter e mais ou menos para a gente ter essa noção de até quando o campeonato vai se estendendo.